Você está pronto para embarcar em uma viagem para o universo dos automóveis de luxo e desempenho, onde a excelência se encontra com a inovação e a engenharia atinge o seu máximo. Esses não são apenas carros, são verdadeiras obras-primas para nós apaixonados, que refletem o que a tecnologia, o design automotivo, pode alcançar quando os limites são desafiados e você tem, claro, muita verba para chegar lá. No cenário automotivo global, alguns veículos se destacam como ícone do luxo e do desempenho extremo. Eles são mais do que meros meios de transportes, são símbolos de status, engenharia de ponta e paixão pela velocidade. Vamos explorar o top 10 dos carros mais caros e desejáveis do mundo em 2023. Começando a nossa jornada com o número 10, colocando quem? Mercedes AMG One. Esse super esportivo em sua essência é uma fusão da tecnologia dos carros de corrida com a elegância dos carros de rua. Equipado com um motor de Fórmula 1, gera uma potência excepcional de 1.063 cavalos. O projeto que teve início em 2017, finalmente tomou as ruas em 2023. E com apenas 275 unidades produzidas, a sua exclusividade é garantida. Seu valor fixado em 2.72 milhões de dólares, o que reflete sua raridade, desempenho extraordinário. Atravessando a linha de chegada para o nono lugar, encontramos o Koenigsegg Jesko, uma máquina sueca personificada à velocidade. Tudo pronto para acelerar. Com um poderoso motor V8, ostenta uma potência impressionante de 1.280 cavalos. O carro foi desenhado para ser um dos mais velozes, prometendo aí atingir os incríveis 500 km por hora. Com o preço marcado em 3 milhões de dólares, não é apenas uma afirmação de luxo, mas um compromisso aí com a velocidade. Na 8ª posição, saudamos o Gordon Murray T50, uma obra-prima baseada na experiência da Fórmula 1. Sob o capô reside quem? Um motor V12 aspirado, despejando 663 cavalos de potência. Projetado pelo lendário engenheiro Gordon Murray, conhecido pelo icônico McLaren F1. Lembra dele? Esse supercarro é visto como um digno sucessor. O valor? 3.5 milhões de dólares. Reflete exclusividade e a maestria envolvida em sua criação. Agora, passando para o sétimo lugar, encontramos o Pagani Ruiara Rodster, uma verdadeira joia da engenharia automotiva. Seu motor V12 biturbo produz a potência impressionante de 800 cavalos e apenas 40 dessas máquinas foram produzidas, adicionando um toque extra de exclusividade. Seu preço, fixado também em 3.5 milhões de dólares, é uma prova da raridade e do prestígio que esse carro carrega consigo. A entrada do top 6 é marcada por quem? A desejada e sonhada e admirada Lamborghini Sian. Uma joia italiana que mescla potência tradicional e a inovação ecológica. Equipada com um motor V12 de 785 cavalos e um motor elétrico adicional, essa máquina limitada a 63 unidades vendidas se torna ainda mais desejado. Seu preço, atingindo 3.6 milhões de dólares, reflete a combinação de alta potência e a busca pela sustentabilidade. A partir do quinto lugar, alcançamos um nível exclusividade que ultrapassa simples categoria dos carros. Bom, bora lá? Para quem? O Bugatti Chiron Super Sport 300+, vem o quê? Para provar que isso já é uma verdadeira obra-prima e que desafia a própria noção de agilidade e velocidade. Uma velocidade máxima surpreendente. Chegando aos 482 km por hora, esse carro pode ser classificado como uma lenda sobre rodas. A produção limitada a apenas sabe quanto? 30 unidades. Leva o seu valor a 3.9 milhões de dólares, atraindo colecionadores entusiastas pelo mundo inteiro. Em quarto lugar, destacamos o Bugatti Body, outro Bugatti. Um carro que, além de rápido, também se parece com um batimóvel. Um motor W16 que gera 1.578 cavalos de força. Esse veículo se torna um sonho para os apaixonados por velocidade. Embora não seja feito para as ruas, com certeza acelera o coração dos entusiastas. E com o preço de 4.7 milhões, reflete o quê? Sua exclusividade e desempenho. Chegando ao top 3 da nossa lista, nos deparamos com mais um Bugatti. Agora o Mistral, com uma versão conversível do Chiron, equipado com um motor W16 de 1.600 cavalos. E apenas 99 sortudos terão o privilégio de possuir essa máquina de luxo. O preço marcado de 5 milhões de dólares é um sinal de sua realidade e apelo entre os amantes de carro. Na medalha de prata, ou seja, no segundo lugar, temos outra Bugatti, entre as mais caras. Agora a Bugatti Divo, uma raridade e preciosidade. Seu motor W16, de 8 litros, que gera 1.520 cavalos de força, proporciona uma experiência única de direção. Projetada para altas velocidades e curvas desafiadoras, o custo de 6 milhões de dólares nos faz pensar o que o primeiro lugar nos reserva. E o que reserva? Bom, para o primeiro lugar do pódio dos carros mais caros e desejáveis de 2023, temos outro Bugatti. Agora o Cento Liesi, o carro mais caro do mundo em 2023. Esse exemplar exalta exclusividade total. Homenageando o lendário EB110, com apenas 10 unidades produzidas, se tornou o símbolo de raridade e potência. Apresentando um motor quad-turbo, ou seja, 4 turbos W16, 16 cilindros, com 1.577 cavalos. O seu preço também é extraordinário quanto o carro, custando 9 milhões de dólares. O que reflete aí a combinação de excelência, tecnologia e exclusividade que essa máquina representa. Esses carros não são aí apenas meios de transporte, são verdadeiras paixões sobre rodas, sendo normalmente adquiridas por quem? Colecionadores, trazendo inovação e um estilo de vida luxuoso. Para alguns sortudos, esses supercarros representam investimento em uma experiência única, proporcionando a emoção de possuir uma das máquinas mais avançadas já criadas aqui no nosso planeta.